Ilkis Barbosa Jr. assumiu nesta quarta-feira como novo comandante da Marinha. O presidente Jair Bolsonaro presenciou a cerimônia em Brasília. Logo após a posse, o comandante disse que a idade mínima de aposentadoria para militares precisava ser analisada com cuidado. O almirante fez questão de ressaltar na entrevista a necessidade de envolvimento dos militares e da sociedade na vida do país em todos os momentos. Em tempos de guerra e paz, é imperiosa uma rigorosa prontidão no sistema de defesa, o que envolve tanto as forças armadas como os demais segmentos da sociedade brasileira. Perguntado sobre a instalação de uma base militar americana no país, o novo comandante afirmou que o assunto era político, mas lembrou que não estava em pauta, segundo declaração da presidência da República. Perguntado sobre a instalação de uma base militar americana, a Schrader, a partir de uma base militar americana. A Arquilha? A Arquilha? A Arquilha? Obrigado.